São Paulo já! Oferecimento Panispa, a força da nossa gente. A trilha original do filme para o resto de nossas vidas em LB, cassete e CD, Globo Columnia. Você matou minha mãe e meu pai. Agora está lutando para salvar a própria vida. Vocês vão me matar? Vamos sair daqui, por favor! Uma Criança por Testemunha. Um filme inédito com Roy Scheider. Supercine, hoje, depois de bem nascer. Oferecimento Ford Royale. Mais que um carro. Melbourne World Championship Team. Gerhard Berger. Michael Andretti. Christian Fittibaldi. Ayrton Senna. Não, não me abandonem. Não me desespere. Porque eu não posso ficar sem você. Nacional Online. Agora, com uma simples ligação, você faz resgates, aplicações, consultas e muito mais. Com o Nacional Online, você nem precisa aparecer no banco. Mas, por favor, apareça. Porque eu não posso ficar, ficar sem te ver. É a liquidação do MAP. É a liquidação do MAP. Não perca. É só até sábado. MAP. Limpidação do MAP. Lepostiche procura. Gerentes, herdeiros, assessores, homens e mulheres de negócio. É a quinzena executiva Lepostiche. Quinze dias pra você comprar. Pasta executiva, 499 mil. Carteira em couro, 199 mil. Cinto em couro, 129 mil. Toda linha de malas, 20% mais barato que a concorrência. Quinzena executiva Lepostiche. Você fica elegante, economiza uma nota e todo mundo nota. Lepostiche, sempre presente. Tela quente. Oferecimento Salsicha Seara. Gostinho de coisa boa. Só Seara. Origem, qualidade, pureza. É com estes ingredientes que os produtos Seara apresentam suas novas linguiças. Acenda o carbono. Tem toscana. Calabresa. Prepare a mesa. E tem linguiça de pernil, que só a Seara tem. Novas linguiças Seara. Gostinho de coisa boa. Renascer. Um único beijo. Transformando a vida de Maria Santa. Eu tô perdida. Uma moça ingênua. Abandonada pelos pais na casa de Jacutinga. Deixou a filha aqui sem cerimônia. E depois ele mais a mulher se botou na estrada sem nem olhar pra trás. A grande paixão de José Inocêncio. Agora na mira de seu maior inimigo. Putazinho. O coisa ruim tá apaixonado por ela. Agora ela vai ser minha, Norberto. Minha. Renascer. Segundo capítulo. Amanhã. Quinze para as nove da noite. O calcanhar de Aquiles. De todos os outros tênis. All Star. It's all. Quem trabalha na indústria conhece. Conhece o SESI. O empregado com dinheiro da indústria. Se fez o SESI. Pra ninguém mais sentido. Tem serviço de saúde. Tem dentista e tem doutor. Nós fazemos assim. O SESI. Com muito mais rapor. O SESI. Nós fazemos assim. O SESI. Para a vida mais fácil. Indústria brasileira. Garantindo uma vida melhor para o trabalhador. O SESI. Nós fazemos assim. Agora pelo preço do tal carro popular. Você pode comprar um Chevette Junior. Passe na rede Chevrolet e aproveite. Chevette Junior. Cento e.